Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para os novos que chegaram, meu nome é Jennifer, eu moro aqui nos Estados Unidos. Gente, mostrando uma mesinha que eu achei no lixo, eu vou pintar ela e vou mostrar para vocês como vai ficar. Vou abrir aqui, que está lá fora. A CIDADE NO BRASIL 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 Deixar secar A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.